Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou indicar um filme que eu assisti na Netflix chamado Paixão Obsessiva. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o libidgel, que vai dar um up aí no seu amigão na hora H. Sem dar spoiler, o filme conta a história de uma mulher que se muda da cidade dela para morar com o noivo e aí a relação dela acaba sendo, digamos assim, muito interferida pela ex do cara. Então a ex do nada chega na casa dela, a mina é perturbada das ideias, isso fica bem claro no decorrer do filme e a gente depois percebe que ela também é um pouco assim porque a mãe dela é também perturbada e aí você vê a importância da gente ter mães e pais minimamente saudáveis, com relacionamentos minimamente saudáveis para que gerem adultos minimamente saudáveis, né? Porque como eu já falei aqui em outros vídeos, a gente acaba tendo os pais como referencial aí são as pessoas com as quais a gente acaba estabelecendo os nossos relacionamentos primários, né? Então muitas das coisas que a gente faz na vida adulta é espelhando a vida dos nossos pais, do relacionamento dos nossos pais, isso sem dúvidas nenhuma. Quando existe ainda um filho na jogada, fica mais complicado ainda, porque claramente ela usa a menina aí para ficar perturbando, para ficar entrando nessa nova família cada vez mais. Esse filme é legal porque a gente começa a questionar alguns comportamentos, né? Até que ponto você querer reatar um relacionamento que claramente não tem mais volta, né? A pessoa já está com outra pessoa, está prestes a se casar inclusive com outra pessoa e você ali tentando reatar uma coisa que não deu mais. Então assim, a gente tem que entender o momento de parar e de seguir em frente, né? Coisa que a personagem evidentemente não entendeu, né? Então houve muitos conflitos nesse casamento, ele teve um fim e agora o que ela tem que fazer é viver a vida dela, é largar os dois para lá, é ser feliz, fazer com que a vida dela siga um rumo diferente, pegar os erros aí que ocorreram, não repeti-los no próximo relacionamento, sabe? Só que não, ela fica reverberando essa história, querendo voltar a todo custo e até uma história meio machista no sentido de que as duas mulheres meio que ficam brigando pelo cara, sabe? Então assim, já foi, né? Já deu, você vê que o relacionamento não dá mais, o cara já está em outra, você também tem que seguir seu rumo. Claro que no caso dessa personagem, o que ela precisava mesmo era de terapia, de acompanhamento médico, a obsessão dela é patológica, né? Uma coisa é você terminar o relacionamento com uma pessoa, depois você tenta reatar, você viu que errou em alguma coisa, você tentar um diálogo. Se a pessoa quiser retornar, tudo bem, mas se a outra pessoa já não quer mais, já está em outra e você fica insistindo, isso vira uma obsessão, vira uma patologia, vira um comportamento totalmente inocivo, tóxico, que isso vai fazer mal a você. Então, o que você tem que fazer é procurar ajuda, né? Se está difícil superar o ex, se está difícil esquecer, se está difícil virar a página, você não está sozinha nessa, você pode buscar ajuda profissional, até porque quando a gente tem alguém para refletir sobre a nossa vida, para falar, para desabafar, para conversar, a gente consegue se pensar melhor, a gente consegue organizar melhor as nossas ideias e a gente consegue aí passar para a próxima página das nossas vidas, porque a gente tem uma vida inteira aí que está aí para ser escrita e basta a gente querer que isso aconteça, né? O que passou, passou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então que a gente possa se abrir para o novo. Você só vai conseguir viver as coisas novas e boas da sua vida se você largar as velhas para trás. É basicamente isso. É um filme que eu recomendo, não é o melhor filme com essa temática, mas é um filme ok para assistir, né? Paixão Obsessiva está na Netflix, então é isso. E você aí de casa, assistiu o filme? Gosta dessa história do suspense? Enfim, me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!